Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Voltamos com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms Se vai travar ou não, eu não sei Galera, vamos continuar aqui a nossa campanha de Simalán E é o seguinte Essa desgraçada aqui, declarou guerra contra a gente Nos traiu no vídeo passado, né? Eu tenho opções aqui a fazer Eu posso erguer exércitos aqui pra me defender da desgraçada Da safada E acabar com ela de uma vez Porque ela não precisa existir Definitivamente eu não preciso dessa mulher aqui Depois do que ela fez comigo Eu acho que é melhor destruir ela, acabar com ela Ou eu posso Não, não posso levantar nenhum exército aqui Bom galera, eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou só passar o turno Porque esses caras estão aqui Defendendo a cidade aqui Se o Simayonga atacar Eu acho que ele morre, sinceramente E se ele atacar e a gente falhar A gente recaptura a cidade com o exército do Simalan O que tem aqui? Em Pinguan Não tem nada aqui pra gente olhar Vamos só passar o turno galera, vambora Não esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever Eu sei que vocês já estão fazendo isso Inclusive eu queria agradecer muito O suporte que vocês estão dando no canal Essas séries que eu estou fazendo De Total War É porque eu estava muito afim de jogar E eu estou vendo que vocês estão gostando Obrigado galera Ok Ele nos atacou Ah, você nos atacou Simayong Vamos lá Vamos lutar com ele Aê Estamos aqui Bom Simayong Eu acho que eu vou defender De você Em dois flancos Ou não Acho que eu vou defender No centro da cidade Mesmo Defender no centro da cidade Memo Memo Impede de entrar por aqui Impede de entrar por aqui Impede de entrar por aqui Cara, eu vou ficar no centro Da city mesmo, né Eu não estou nem aí Vem todo mundo aqui Os caras falam muito engraçado, né Injo Tá, vem pra cá Eu acho que eu vou colocar as barreiras aqui na frente, né Não Porra Vocês aqui A barreira Aqui Dá pra colocar certinho Dá pra colocar certinho O fogo dá pra colocar também Não, o fogo não dá não E aqui Aqui dá pra colocar fogo Legal, legal, legal Mais pra trás aqui Pronto Fuera del fuego Fora do fogo em espanhol Pega esse arqueiro aqui Bota ele aqui Cara, vai ser assim, galera Eu não sei se eles vão vir por aqui Talvez eles iam por aqui Reto aqui É uma É uma There is a possibility Mas acho que eles não vão vir Eu quero que eles entrem aqui Pra eu poder meter fogo neles É uma coisa que eu quero fazer Vamos botar esse lanceiro aqui Ele não tem formação avançada Coitado Só tem formação ruim Ele fez Senai Vamos colocar os caras aqui Mano Acho que é a melhor coisa Que a gente faz Acho que é aqui E é isso Iniciar a batalha Eles estão bem fraquinhos, cara Tipo O Simayong Eu não sei se é Se Ah, o Simayong É muito mais forte do que eu Ele me mata No duelo Eu acho que o meu general Consegue atropelar E atrapalhar Os caras que estão vindo pra cima Eu tenho quase certeza Eu acho que eles vão morrer antes Sendo muito sincero Deixa eu vir pra cá Com o meu general Que é aquela parada Eles vão passar por aqui E eu vou bater neles Pelas poças Eu não preciso do general aqui É Parado aqui também, né Posso acabar com os caras Na porrada Olha lá Os balestreiros já estão morrendo Galera Tipo, eles são muito fraquinhos Coitados Já tá fugindo de medo Já lá Nossa, eles vão tomar Muita flechada na cara Aqui, mano Vai dar muito errado Pra eles Eles vieram pelo caminho Que eu imaginei Que eles fossem vir Bom, minha intenção É matar o estrategista É o Sima Lee O foda é que o Simayong Fica mais poderoso Não fica se o estrategista morrer Acho que eu vou ignorar O estrategista então E eu vou focar no Nos inimigos Que vão vir pra cima Taca fogo aqui Esses caras estão Ah, estão de costas agora Boa Caramba, mano Como é que a gente vai derrotar O Simayong Eu tô pensando aqui Como é que a gente vai derrotar O Simayong Vou meter lança Nossa Deram a volta Os cavaleiros Olha a merda, galera Eu não sei se eu bato nele Ou se eu bato Nos cavaleiros Aqui Uts Ele não quer duelar Ninguém quer duelar Comigo Vou ficar fazendo aquele Parar na way De vir aqui E bater, mano Opa, ele tá morrendo O Simayong tá morrendo, galera Talvez eu consiga matá-lo Nossa, eu tô atropelando Todas as defesas aqui, né Tipo, eu tô fazendo Tudo errado aqui Vamos ficar parado Aqui no canto, vai Eu não sei se eu vou matar Esse cara, velho Se a gente consegue perseguir ele E matar ele Vai fugir ou vai morrer Esse Simayong A escolha é tua, mano Os caras não tão Capturando aqui no centro Deixa eu ir pra cima deles Ele não vai voltar não Simayong Ele vai correr Boa, lanceiro de costas Quando os lanceiros não estão em movimento Quando eles não estão de costas Quer dizer Quando os lanceiros não estão parados Quando eles estão de costas Não tem problema Em charjar os lanceiros O problema é a gente Charjar os caras Quando eles estão paradinho Esperando o cavalo Tá ligado? O general inimigo Um morreu O Simayong tá fugindo Ele não vai lutar não Vou tomar de volta O centro da cidade aqui Pra não dar merda Olha A nossa defesa Não foi tão ruim, né Nossa defesa Foi até que boa Eu diria Relativamente boa Podia ter sido pior, né Vitória, mano Aê Cara, se não fosse a moral alta Do Ho Shun E o mínimo de dano dele E as coisas E as armas dele E tudo Eu acho que a gente não dava conta, não Aê Ah, eu acho que o Simayong Acaba por aqui, galera Ele não vai aguentar muito tempo Ok A nossa A nossa usurpadora Veio aqui pra baixo Eu não sei se a gente se defende De um ataque dela Acho que é impossível Será que eu consigo matar Esse cara aqui? Ih, eu consigo matar Quem deve ter a honra De matar o Simayong O primo Simalan Acho que é o primo Adeus, Simayong Você foi um pé no saco Adeus Beleza, ele morreu Ih, mano O povo me enxerga como líder Não posso abandoná-los Ah Vai abandonar eles Adeus Executei o Simayong Menos um príncipe, galera Menos um príncipe agora Enchendo o saco Pronto Eu consegui a arma dele Devoradora de coragem, mano É uma arma de que essa arma dele? Ela é pra qual tipo de personagem? Caramba Caramba, é pra mim É pra esse cara aqui Ela dá determinação É GG Caraca, conseguimos a arma dele Eu posso pegar esse exército pequenininho aqui agora E vir tomar essa fazenda aqui Vamos vir pra perto aqui Pra beiradinha Pra berola Berola Essa mulher Não, não vou fazer Cara, ela quer paz Filha, tu quer paz? Vamos lá Vamos ver se ela quer paz Talvez Ué, como assim? Negociar acordo Não tem como negociar? Ué, tá meio que Ué Ah, vamos lá Ela quer um território pra ela Pra ter paz Ela quer o Wei Que é essa cidadezinha aqui Ah, mano, não Sinceramente Não A gente vai ter guerra com essa mulher aqui Desculpa Desculpa, querida Você Você traiu a gente, porra Qual que é o seu problema? Tipo Tu trai a gente E tu acha que a gente vai ter paz assim? Não pode ser assim, não Esse exército aqui da conta Destruiu Nossa, mas meu mouse Tá bugadaço, mano Eu tô dando clique duplo aqui Pera aí, deixa eu mexer aqui É o mouse bugado É o O jogo dando umas travadas Esse canal tá caindo aos pedaços Vamos vir pra cá Pra perto No próximo turno Eu acho que eu consegui invadir aqui Eu faço um cerco legal aqui Cara, essa mulher vai atacar Não tem como defender essa cidade, não Deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui Se eu conseguir dois mil de dinheiro Eu consigo fortificar isso aqui E pegar uma guarnição E pegar paredes Com paredes eu consigo fazer durar mais tempo o cerco Será que eu consigo? Vamos lá Ahn Juwan Roo, não Ahn Tem que ser alguém que gosta de mim mais ou menos Ahn Sima Jong é muito pobre em comida E o Império Jin? O Império é pobre em comida? O Império é igual em comida? Ahn Deixa eu ver aqui Cara, acho que eu vou ter que ajudar os inimigos aqui Cara, não tem como Será que eu consigo vender umas paradas? Ahn Auxiliares aqui Vamos lá Vende 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 a lança Armaduras Vende uma Não, pera Tira Tem duas Eu queria vender uma só Vou vender esse couro aqui, vai Ahn Montaria não tem Ahn Vamos vender um capataz Não tem como também Acessório ter equipado Confirma Vamos cobrar dinheiro deles Tipo uns dois mil Solicitar pagamento Será que eu consigo? Nossa Faltou um item Pera aí Eu não queria dar isso aqui Putz, só dá pra oferecer quatro coisas Tá de sacanagem Atira esse aqui Talvez esse aqui seja mais caro Vamos lá Boa, conseguimos Dois mil, galera Vendemos pra ela Um monte de coisa Temos dois mil de dinheirinho É, é o seguinte Ela não vai conseguir atacar a cidade agora Pronto Agora nossa cidade tem muros Nossa cidade tem muralha Pronto A nossa guarnição é muito mais forte Nossa cidade tem muralha Ih, ela não vai conseguir atacar a gente Eu acho que ela vai vir pra cá Provavelmente Ou ela vai Não sei Ela vai fazer merda Essa mulher Tá com o cara Que vai aprontar ela E é isso Enquanto isso Eu vou continuar vindo pra cá Talvez pra cidade Ou talvez pra cá Não sei Vamos descer Vamos descer aqui Que a gente tem uma vantagem Eu acho que se a gente Eu acho que se a gente dar O forçado aqui Marchar A gente tem uma vantagem muito maior E é isso Conseguimos Segurar por um turno aqui O cerco dela Vamos lá Ela voltou, galera Olha que covarde Vamos fazer um cerco Na cidade dela E vamos acabar com ela aqui Vamos lá Um buraco na parede Continua o cerco Eu vou cercar ela com três exércitos aqui Vai chegar uma hora que ela não vai aguentar Deixa eu ver se seria uma boa ideia Invadir esse lugar aqui Acho que não seria uma boa ideia não Vamos só fazer o cerco aqui Com três exércitos É isso, mano Quem foi que mandou trair a gente? Eu descobri que toda vez que a gente Abre a parada de nobres da corte Dá uma travadinha, galera Eu meio que percebi o motivo Acessório Vamos pegar coisa Coisa que bufa Coisa que bufa o comércio desse cara aqui Vamos colocar ele num distrito Que tá bastante grana Deixa eu ver Esse aqui não Esse aqui é indústria Taiwan é o quê? Taiwan é indústria, né? Aqui já tem um Whey é agricultura Aqui Eu preciso de um que tenha Acho que esse aqui é o melhor, né? Não, acho que Putz, esse aqui é o melhor Que tem comércio Ah, não tem como colocar o cara, não Ou já tem alguém Fazendo tarefa Ih, já tem gente Mais ou menos Fazendo alguma coisa Em cada lugar, né? Tá, aqui é o seguinte A fazenda tá onde? A fazenda tá aqui Acho que eu vou dar upgrade Na economia agora Apoio da Da Pessoal rico Bom, como eu tô em guerra Só com ela Eu vou diminuir aqui O tanto de De alíquota que eu preciso Tava no talo Porque eu tô com Propaganda civil Que é um buff aqui E acho que eu não consigo Atacar ela nesse turno não, mano Deixa eu ver aqui Vitória acirrada ainda Vamos continuar o cerco Matar eles de fome um pouquinho Que a gente acaba com eles No próximo turno Vamos pegar um talento bom Um talento que seja útil aqui A arte da espionagem Vamos pegar isso aqui Eu pretendo utilizar isso aqui Deixa eu ver o negócio Dos príncipes aqui O Sima Essa facção foi destruída Sima Song É, foi a facção Que eu acabei de destruir Não foi? O Sima Jong Tá perto O Juli Era da facção Do Sima Wei Por que ele não foi destruído Até agora, hein? Nossa, ele só tem Ele tem Uma superintendência Zinha, cara Por que ninguém destruiu Ele até agora? Eu vou fazer esse Shen Yu Entrar em guerra com ele Deixa eu ver se eu consigo Vamos lá Eu vou fazer esse Shen Yu Entrar em guerra com ele Eu vou fazer ele Entrar em guerra com ele E destruir ele Instigar guerra indireta Será que tá? Vamos lá Puts, nunca Nunca Equilíbrio De mudança de poder Eles são muito Eles estão equilibrados Um com o outro Meio que eles Não vão brigar Se eles tem chance De perder Aí é sacanagem Tudo covarde Tudo covarde Vamos passar o turno Então Juli Solicitou a participação Do cara na guerra Não O Sima Ying Fez paz com o cara Isso não é nada bom Eu queria que eles Se matassem Ela não atacou a gente Olha o que ela fez Ela não atacou a gente Vamos continuar aqui Fazendo cerco Ué, parece que eles Não tão morrendo de fome Que estranho Vamos continuar Fazendo cerco aqui Deixa eu só pensar Um negócio aqui Será que não seria melhor Vim pra cá Tomar isso aqui deles Acho que não vale a pena Vale a pena tomar A comida deles Não Gabinete do inspetor Altar confuciano Vamos fazer um judiciário Na real não Pera aí Eu tenho meus espiões Cara Agora que eu me liguei Eu tenho que empregar Os espiões Esse aqui Já tá em uma tarefa Essa mulher já tá em uma tarefa Quando que vai sair da tarefa? Quando que eles saem Das tarefas deles? Esse aqui é general Não é? Essa aqui é general Vou aumentar a produção de comida E A outra personagem Tá em uma tarefa ainda Mas em qual província Ela está? Ah, daqui a dois turnos Ela tá melhorando A ordem pública Provavelmente desse lugar Aqui, não é? Onde é que ela tá? É interessante saber Porque eu vou precisar Usar ela Ah, cadê? Nobre da corte Ah, ela tá aqui Ela tá aqui Melhorando a ordem pública Desse lugar aqui Hum, acho que é melhor Deixar então Porque eu vou usar ela Pra espionar Esse general aqui Eu não sei se eu uso Pra espionar Sinceramente Acho que eu vou usar ele Pra espionar, cara Não, não vou usar não Ele é muito bom em batalha Ele é muito forte Ele é muito poderoso Não vou usar pra espionar, não Hum, vamos ver se tem como Dar upgrade aqui Acho que eu vou pegar Um judiciário aqui Judiciário ajuda na Na renda de latifúndio É um prédio que só ele tem E ajuda na questão De infiltração E espionagem também Vamos passar mais um turno Ou a gente consegue fazer Alguém entrar em guerra aqui Hum, Shen Shen, Xiang, Xiang Será que a gente consegue Fazer entrar em guerra Com o imperador? Deixa eu ver aqui O imperador é o seguinte A gente tem que tomar A capital imperial Mas se a gente puder Fazer ele ficar pobre Lutando com os outros Ou incitar uma guerra Indireta Esses caras aqui Com Ah, não tem como, galera Ah, tem como Império Jin Nunca São muito fortes, cara Deixa eu ver Sima Ji Será que tem como Ela entrar em guerra Com o Sima Ji É importante Tentar fazer alguém Entrar em guerra Com alguém Em algum momento Pra gente ter Deixar os caras Se ferrar Cadê o Sima Ji? Sima Jong Sima Yo Sima não sei o que Ju não sei o que Não tem Ah Então vamos ver aqui O Sima Ying Não tem como Nunca São muito fracos Só quando eles forem Equiparadamente Em poder Que eles vão Entrar em guerra Bom, essa mulher Acho que vai atacar A gente nesse turno Agora Se ela não o fizer Ela morre de fome Vambora Ela não atacou Velho Hum Mais suprimentos Militares Vamos chamar reforços Aqui Eu queria que ela Atacasse Porque é o seguinte Ela tá Ah, eles tão sofrendo O atrito do cerco Agora Eu queria realmente Fazer um buraco Tipo Eu realmente Preciso fazer um buraco Na muralha Pra fazer meus exércitos Pequenininhos Entrarem É o que eu vou fazer Enquanto isso A gente investe Na infraestrutura Do nosso território Aqui Porque Vai ser desse jeito Que a gente vai Se desenvolver Nesse jogo aqui Guerra 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 Aí depois Infraestrutura Guerra 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 Infraestrutura Guerra 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 Infraestrutura Vai ser assim Gabinete De agrimensura Acho que renda De campesinato É melhor Agrimensura Agrimensor Não é uma profissão Que não existe mais Quem souber Quem manja Fala aí Se eu não me engano É uma profissão De Ai, dá pra juntar Um exército No outro aqui Não dá Acho que dá pra fazer Um exército Só aqui Vamos juntar aqui Pronto Junta aqui E agê, mano Mas como eu tava falando Agrimensor Se eu não me engano É um exército É um exército É uma profissão Que não existe mais Que servia Se eu não me engano Pra medir o valor Do solo Sei lá Quanto que o solo Produz Uma parada assim Acho que Vamos passar de novo Galera Ela vai atacar a gente Em algum momento Porque senão Ela tá ferrada Se ela não atacar a gente No próximo turno Eu vou ter que atacar Meu irmão Não é possível Galera Olha isso Ela não atacou Cara Ela não atacou Cara A gente tem uma missão A imperatriz Existe destruição Dos traidores Agora não resta dúvida De que muito Você tá no tiro Aproveito do caos Blá blá Eu vou esmagar A oposição Missão Conquistar Pronto Conquiste a cidade Aqui Beleza Obrigado Imperatriz Pela missão Vamos voltar Pra cá Pro canto Mano Que acabaram Nossos suprimentos Aqui Quando a gente Juntou um exército No outro Sacanagem Isso Isso aqui Vai enchendo O próximo turno A gente perde Os soldados Mas fica tudo bem Cara Ela vai atacar A gente agora Pelo desgaste Que a gente Fez nela Opa A mulher Voltou Já dá pra Já dá pra Usar ela Como espiã Putz Ela voltou Ou não voltou Cadê você Doljani Eu quero te usar Como espiã Carai Ela tá como Administradora De alguma província Hum Ela já tá fazendo Uma tarefa Cara Será que eu tiro Ela Muita gente Não gosta dela Deixa eu remover Do cargo Desculpa Remove ela Do cargo Coloca outro Aqui Nossa Mas todo mundo Odeia todo mundo Aqui Como é que funciona Um negócio desse Se todo mundo Se odeia Como é que eu vou Dar missão Pra eles Deixa Aqui O cara ficou puto Porque ele Precisa de propósito E ela ficou puta Porque ela Foi tirada Do cargo Deixa eu ver se eu consigo Dar um título Pra ela Eu não quero Que ela fique com raiva De mim não Pronto Autoridade Nossa Ela tá com muito ódio De mim Cara Deixa eu dar um título Maneirinho pra ela Hum Não Isso aqui eu não quero Tem que ser um título De nobreza Uma parada Que vai deixar ela Feliz Ih mano Nada disso Deixa ela feliz Contentamento 20 15 15 10 40 De contentamento Eu quero manter ela Comigo Porque ela é Pronto Comandante general GG Mantive o contentamento Da desgraçada Vai custar um dinheiro Agora Esse aqui Não é espião Esse Incan Então vamos colocar ele Numa posição aqui Pronto Fica aí Ninguém gosta dele Mas beleza Fica aí Fica aí Maluco Deixa eu ver Se eu consigo usar ela Como espiã Já tá em uma tarefa Que tarefa Que ela já tá Velho Ela não tá Em tarefa Não Jogo Jogo troll Velho Que tarefa Que a mulher Tá fazendo Cara Acho que é só No próximo turno Né Aqui conta Como se ela Tivesse numa tarefa Conta como se ela Tivesse Fazer Ah é só no próximo turno Tá vendo Um turno Pra ela voltar Então tá bom Vamos continuar Melhorando a infraestrutura Do nosso território Aqui Renda de indústria Pegando prestígio Esses inimigos aqui Tão tudo ferrado Vai ser nosso Deixa eu ver Derrota acirrada Eu vou fazer eles Me atacarem no campo De batalha Vou continuar o cerco E vamos convocar O conselho aqui Que é sem grana Nossa não tem dinheiro Pra nada Cara Eu não tenho dinheiro Pra nada Galera Olha isso Saques dos bárbaros Suprimentos do povoado Esgotado Eu não tenho nada Mano Minha grana acabou Bom Vambora Aê Nos atacou Né Desgraçada Não é Desgraçada Vamos olhar o mapinha Galera GG Mano Ela vai vir em cima Do mato A gente vai acabar Com ela Vamos lá Tamo aqui Galera Parou Galera Tá parando de dar as travadas Não sei se vocês perceberam Nesse vídeo Deu menos travadas Eu acho que é o seguinte Depois que eu atualizei A placa de vídeo Deu alguma bugada No meu PC Durante Algum período Aí Da atualização Não sei Que fez com que eu Tivesse perda De desempenho No jogo Tá ligado Mas aí Parece que voltou Normal E eu também Mexi nos gráficos Do jogo Pra aliviar Porque o PC Rodava O jogo Com aqueles gráficos Que eu tava E se vocês percebem Uma melhora Na qualidade Do vídeo Digam aí Porque Eu configurei também O OBS Pra Pra funcionar Um pouquinho melhor Depois dos updates Aí Então se vocês sentiram Diferenças Me avisem aí Porque Eu mudei A configuração Eu ainda gravo Em 30 fps Eu parei de gravar Em 60 fps 720 Porque eu consegui Configurar Pra gravar Em 1080 Mas Tenha-se Porém Talvez Não fique Tão Tão Bom Não sei Vocês me digam Aí o que vocês acham Será que ela vai vir Pra cima de mim Será que eu vou ter Que ir pra cima dela Tipo Ela tem maioria Ela tem a Força ali Pra Vim pra cima de mim Eu acho que eu vou ter Que ir pra cima Faz a formação Aqui Vamos lá Com os cavalos Usar a cavalaria Como scout Pra poder olhar Olha esse óleo Mano Olha esse exército Aqui Que bonito Aqui de frente Deu uma travadinha agora Até que o jogo Fica legal Quando você diminui Um pouco os gráficos Não fica feião Eu ficava com medo Das texturas ficarem Horríveis E não dá pra Identificar se era Uma espada Ou um palito Na mão do cara Mas fica legal Nossa Não tem visão De nada aqui Mano Olha isso Tá tudo preto Aqui Oh Tem visão agora Ela tá vindo pra cima Nossa O exército dela é verde Nossa Que cor horrível Minha filha Que bagulho Mais antitático Tá ligado Não é nem Camuflado O verde dela É um verde feio Nossa Que verde feio Não é camuflado Caramba Que mulher estranha Vamos posicionar Todo mundo certinho Porque eu acho Que ela tá vindo Pra cima da gente Vamos posicionar Assim Eu acho que ela tá vindo Pra cá Com ela vindo pra cá Acho que é melhor Posicionar assim As catapultas Também posicionam Direitinho Ó ela Será que tem como duelar Eu sou mais forte Que todo mundo Aqui Se eu duelar Com cima Lã Eu ganho De todo mundo O que que tá acontecendo Aqui Que esses caras Ficaram abertos Aqui Vem você Pra cá Pra trás Vem você Pra cá Pra frente Pronto Melhorou aqui Cadê você Maluca Aê Tá vindo aqui Eles tão vindo aqui Galera Vão tomar pedrada Venham Come on Pra cima Motherfucker Esse cara Que é muito fraco Tadinho Sima lã É muito mais forte Matar Ferir Dá pra duelar Ó dá pra duelar Com os caras Vamos lá Sima lã Duela Combate Individual Vamos lá Derruba Ah me derrubaram Do cavalo Vou aumentar Meu dano Corpo a corpo Vou acabar com ele Beleza A gente meio que Pegou aqui Os cavalos Inimigos Aqui no charge Eles são fracos Esses cavalos Aqui Esses cavalos Inimigos São aqueles cavalinhos Do começo Deixa eles na briga Ali Nossa Mata todo Olha que bugado Que ficou a formação Aqui Eu acho que eu ganho Esse duelo fácil Toma Enquanto isso Os caras estão vindo Pra cima Se nossa cavalaria Vencer aqui Essa briga Aqui A gente vai Pra cima Dos arqueiros Deles Que são Um problema Fora isso A gente só fica Metendo catapultado Aqui Trebuchet Aqui Nossa senhora Deu pra ouvir o gritinho Ah Será que tu vai perder Sim, malandro Ah, esse cara Tem um buff Galera Esse cara tem aquele buff De duelo Mas acho que a gente ganha Ele tem tenacidade Do aço Que é um buff Que quanto mais tempo Tu fica duelando Tu Mano Será que eu vou perder Esse duelo Cara Olha isso Nossa Eu vou perder O duelo O Simalã Vai perder O duelo Perder o duelo Derrotaram O Simalã Os caras Entraram em frenesia Aqui Beleza Eu achei Que eu tava ganhando As vezes acontece Galera Ele tinha A habilidade Do aço Tenacidade Do aço Que é uma habilidade Extremamente roubada Dessa personagem O que é que eles caras Estão fazendo ali O que é que eles caras estão fazendo ali Lá não tem problema não A gente ganha essa merda aqui Não Catapulta Não Para de andar A catapulta andando Louca Completamente louca Caralho Parou aqui Por que? Vai 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 Espada de duas mãos Toma Deu bom Ajuda Ajuda aqui no meio Agora Ajuda no meio Que a gente consegue Vem aqui Que vocês são De cavalaria Vem aqui Vamos mandar os machadeiros embora aqui Que a gente consegue ganhar Oh, vacilo meu ali Deixar o Simalan duelar, mano Vamos atacar a tiazinha aqui do meio Esses caras Pronto, a gente tá A gente tá matando esse cara aqui Ele vai cair Ou não Vamos ver se ele cai no chão, esse maluco aqui Maluco, cai no chão, cara Aê Pronto, caiu no chão aqui Agora ataca a tiazinha aqui Pra ela não encher mais o saco da gente Nossa, mas tá cheio de inimigo aqui, velho Ataca aqui na lateral, então Essa mulher tá fazendo a festa aqui A Yu Ying Shang Ela tá fazendo a festa Eu vou derrubar o estrategista deles Pronto, morreu Agora eu vou na Ying Shang aqui Ou eu venho aqui Pronto, vamos vir aqui com a nossa cavadaria Derrubar os caras aqui GG, mano Kazen E musas R Oh, ia Isso O Coincborough D Annoy Oh, eu vou Kou. E Bu rain E E Tudo E aí, derrubou o cavalo. Os guardas lanceiros são muito fortes, cara. Eu sempre me esqueço do poder dessas unidades. Guarda lanceiro... O espadachim... Eles aguentam o charge com o peito aberto ali, mano. Mano, eu vou matar essa mulher, cara. Essa mulher é muito chata. Derrubar essa mulher do cavalo. Pega ela. Vai morrer. Tá tomando. Vai morrer. Vai cair, vai cair, vai cair. Ah, derrubamos ela. GG, mano. Acabou. Acabou. Não tem mais o que fazer, não. Vitória, cara. Foi uma batalha acirrada, hein. Se eu não tivesse morrido com Sima Lan no começo, de idiota, eu teria vencido fácil. Beleza. Hum, armadura do sábio? Sima Sui... Ele é espião, cara. Não, vou te matar, cara. Desculpa. Os traidores têm que morrer. Ordens da Imperatriz. Ok. É isso. A gente vai destruir ela nesse turno agora. Ganhamos cavalinhos. GG. Vamos só ver aqui os caras aqui que dá pra espionar. Aê. Vamos espionar o cara aqui do lado aqui. O Sima Jong. Aê. Vamos lá. Mobiliza logo a Doljiani. Não tenho como mobilizar outro. Esse aqui... Vira casacas em potencial. Ah... Não, não vou, não. Não vou mobilizar ninguém, não. Vamos só mobilizar a nossa Doljiani, que é a espiã ali. E ela, agora que ela tem um propósito, ela tá super feliz. Ela não vai nos trair. Vamos lá. Você ganhou um cavalinho... Uma armadura nova, meu nobre. Meu nobre. Pronto. O cavalinho dá o quê? Instinto. Vamos equipar no maluco aqui. Ou ele já tem um cavalinho bom? Não tem, não. Agora tem. GG. Esses caras precisam de cavalo bom. Esses malucos vanguardistas pra charjar. Vanguardeiros. Vamos pegar bravura. Pronto. Até que foi uma batalha maneira. Apesar... Ué. Eu peidou... Eu não tinha aplicado a parada. Até que foi uma batalha legal. Eu lutei com... Dois personagens... Que eu não queria ali. Duelei e... Fiz cagada ali. Mas tudo bem. Acho que eu vou tomar isso aqui no próximo turno. Eu já vou me mobilizar, galera. Pra tomar um... A sede do império aqui. Enquanto eu destruo essa... Essa personagem aqui. Nossa, derrota acirrada. Que palhaçada, velho. Nossa, mas... Peraí, peraí. Não é possível, cara. Derrota acirrada, meu irmão. Você é o comandante. É. Será que com ele é vitória? Nossa, mas que zoado, cara. Derrota acirrada, mano. Que estranho. Tá bom. Vamos continuar o cerco. É o seguinte. A gente acaba com ela no próximo turno. Porque... Eu não quero perder muitos soldados aqui nesse cerco aqui. A gente tá ganhando um dinheiro bom aqui. Que vai servir pro desenvolvimento das províncias. Eu não quero... Eu não quero só me destruir no processo, não. Deixa eu ver aqui. Bohai. Dá pra dar upgrade no peixe aqui. Vai levar um turno só. Sobrou 1.700 aqui. Produção de alimento. Renda. Vou pegar renda. Renda é mil vezes melhor. E eu vou esperar aqui. Próximo turno eu vou tomar a fazenda dela aqui. E vou... Acho que eu vou até vir pra cá logo. Deixa eu ver se eu tenho como. Acho que eu vou até vir pra cá logo. Vai. Vem pra cá logo. Próximo turno eu tomo a fazenda e a capital dela, galera. Caramba. Que mulher resistente, né? Não é possível, cara. Olha o tempo que ela tá resistindo aqui a nossos ataques. Vamos diminuir a alíquota. Que é o bônus de ordem. De ordem pública foi pro inferno, né? Vamos precisar de outras coisas aqui. Deixa eu ver. Tem tarefa aqui pra fazer. Ah, eu posso colocar tarefa, galera. Tinha me esquecido disso. Vamos lá. Aqui em Way. Não, aqui não. Tem que ser indústria, caralho. Tem que ser aqui. Aqui em indústria. Aqui tem que ser o bônus de renda de indústria. Vamos lá. Onde é que tem mercado? Aqui. Vem aqui. Mercado. Pronto. Tinha me esquecido das tarefas, cara. Aí, vambora. Último turno. Saideira. Beleza. A Doljani foi lá. Espiã. A gente desenvolveu a arte da espionagem. Que é aquela parada que a gente tava fazendo. Vamos atacar aqui a fazenda. É nossa. Vitória acirrada, mano. Tá de palhaçada, né? Eu vou delegar porque eu não tô afim de lutar não, galera. Como que um negócio desse é vitória acirrada, cara? É nosso. Regê. Nossa, 45 de comida. Como é que pode, velho? Tanta comida assim. Tá, vamos lá. Acabou pra você, querida. Derrota esmagadora? Não é possível, cara. Como assim, jogo? Tá de sacanagem comigo? Por que que o jogo entende que isso é uma derrota esmagadora? Ah, vamos lá. Saideira. Dois buracão na muralha aqui. Nossa, olha essa muralha, cara. Toda detonada, velho. Vambora. Já vamos chargear aqui, ó. Sem medo. Porque aqui... Nós somos seguidores do demolidor. E nós não temos cu. Porque o demolidor é o homem sem medo. E quem tem cu tem medo. Nós não temos rabo. Vambora. É o seguinte. Nesse buraco menor aqui... Eu vou enviar a cavalaria. Cavalaria é o seguinte. Vocês são poucos, mas vocês são ruins. Nós é pequeno, mas nós é ruim. Vambora. Os demais vão pra cima... Na raça aqui, mano. É o poder da raça aqui. Eu acho que eu vou... Eu vou chargear junto aqui. Não tem como chargear... Separado aqui, tá ligado? Enquanto isso, esses dois aqui... Eu vou esperar pra ver o que eu faço com eles. Esses espadachins aqui. Vambora. Novo todo mundo pra cá. Charge aqui. Charge aqui. Eu poderia ativar um duelinho. Acho que eu perco. Deixa eu pausar aqui. Ela é nível 1, essa personagem aqui. Ela não tem aquela habilidade que o outro cara tinha. Eu acho que eu ganho. Vamos duelar com ela. Eu ganho, porque ela não tem aquela habilidade roubada que o outro personagem tinha, não. Não, volta. Atacaram fogo aqui. Ah, meu irmão. They put fire in the battlefield. They put fire in the battlefield. Just to prejudicate me. Aí é foda, mano. Tá caro fogo aqui, galera. A gente tá ganhando duelo. Vem todo mundo pra cá. Nossos espadachins de zama, não sei o que lá, vem pra cá. Bater nas costas desses caras aqui. Junto com a nossa cavalaria. Ah, o carinha caindo cavalo. É engraçado. Toma pelas costas. GG, mano. Aqui é nosso, isso aqui. O duelo aqui a gente tá ganhando. Por que que o jogo disse que a derrota ia ser esmagadora, tá ligado? Pronto. Acabou. Sim, malão, não consegue vencer. Hum, tem uns caras aqui, é? Vamos ter que acabar com esses malucos aqui, cara. Vencemos aqui, galera. Tomamos uma surra. Mas conseguimos vencer aqui. Os caras tão se zoando. É incrível que você seja capaz de lutar. Vamos acabar com esses cavaleiros aqui que estão atirando. Babaquice, velho. Cara chato. Eu consegui queimar a cidade, né? E é uma vantagem. Oh, volta aqui, maluco. Volta pra cá, doido. Cara, eu vou tacar fogo aqui. Quer dizer, eu vou tacar fogo aqui, não. Eu vou dar a volta aqui. Tem como tacar fogo aqui, não. Vou usar a catapulta pra atirar a pedra aqui. Vai que esses caras aqui morrem. Não sei. É a melhor opção que eu tenho. Talvez. Putz, vai morrer tudo aqui. Ih, vai quebrar. Não vai morrer, não. Vai quebrar. 63%. 63%. Vai quebrar, maluco. Vamos vir aqui com os cavalinhos. Ih, eles estão saindo. Os caras estão saindo da muralha, é tudo otário. Eu vou quebrar a muralha, eu vou derrubar todo mundo no chão, mano. Vai acontecer. Fica olhando, galera. Vai. Pedrada. Caiu todo mundo no chão. Uau. Os carinha caindo é engraçado. Os soldados caindo é muito engraçado, velho. Vamos atacar o estrategista deles, que é fraquinho. E vamos incomodar aqui, porque matar a gente não vai conseguir. Mano, tá muito chato aqui. Vem pra cá. Esse cara aqui correndo da gente, esse maluco aqui. Vamos embora. Vou continuar mirando aqui na muralha. Vou continuar matando aqui. Máximo que der. Vamos lá, invadir. Você não pode correr por mim, mano. Você não pode esconder. Você não pode esconder para sempre. Vai morrer, otário. Pronto, a cidade é nossa. Mata esse cara. É bullying. Vai. Faz bullying. Faz com o outro ali. Vai morrer, tadinho. Morre. Pronto. Vitória incontestável. O jogo falou que eu ia ser derrotado. Que zoado. Aê, é nosso. Ocupar. Morte aos traidores. O favorito da Imperatriz. Maluco. E ganhamos uma bolada, Imperatriz. Muito obrigado. Bom, galera. Eu acho que a gente já pode até trocar umas unidades do exército. Acabamos com os traidores. Nosso território está bem grandão aqui. Galera, é o seguinte. Estou quase pegando alinhamento de poder. Eu vou encerrar por aqui, tá? Eu vou ter que gastar uma grana reparando esses lugares aqui. Mas não tem problema não. Conseguimos consertar tudo aqui sem gastar muito dinheiro. E eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Eu vou estar mudando nossas unidades, tá? Eu vou estar recrutando mais arma de cerco. Eu vou estar mandando esses caras aqui embora. Eu vou estar pegando... Vou estar pegando mais cavalo, né? Aqui. Vamos lá. Cavalaria de não sei o que. Vamos pegar agora logo. E acho que eu vou estar recrutando... Mais arma de cerco aqui. Pronto. Três armas de cerco. Três arqueiro. Nosso upkeep ficou uma merda. Diminuiu uma. GG. E vai ser com esse exército aqui... Que nós vamos invadir... Os outros territórios aqui do jogo. Não sei se eu deveria recrutar esses caras aqui. Não sei se eu deveria ter duas catapultas. Bom, a gente vê isso no próximo episódio. Tchau.